Ariana Grande vende mansão em Beverly Hills por R$ 77 milhões. Ariana Grande está de mudança. Segundo o tabloide TMZ, a cantora de 28 anos vendeu na última quarta-feira, 27 de outubro, a sua mansão localizada no bairro de Bard Street em Hollywood Hills, Los Angeles, pelo valor de US$ 14 milhões, aproximadamente R$ 78,4 milhões. A cantora havia comprado a casa há pouco mais de um ano, em junho de 2020, pelo valor de US$ 13,7 milhões, cerca de US$ 75 milhões. Dessa forma, a intérprete de Positions acabou tendo um lucro de US$ 300 mil, quase US$ 2 milhões, com a venda da mansão. A luxuosa mansão possui aproximadamente 937 metros quadrados, e foi projetada para ter uma vista para o mar de qualquer um dos cômodos. Possui quatro quartos, sete banheiros, um bar, uma academia fitness, uma adega para 300 garrafas, um centro de bem-estar, além de outros cômodos, elegantemente distribuídos em três andares de muito bom gosto. Ariana optou por vender sua residência, poucas semanas após ter conseguido uma ordem de restrição de cinco anos, contra um perseguidor, que a ameaçou de morte depois de ter invadido sua mansão. A invasão de sua casa pode ter sido um dos motivos da venda, mas ninguém descarta a possibilidade da celebridade estar buscando um espaço ainda maior após o seu casamento com Dalton Gomes, realizado em 15 de maio deste ano. Mas não se preocupem, Ariana não vai ficar sem casa para morar. Isso porque ela possui um imóvel em Nova York comprado em 2018, quando estava noiva do comediante Pat Davidson. Avaliado em 16 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de reais, a propriedade possui além do básico, cinema, bar, piscina coberta e uma vista maravilhosa. Gostou? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e aperte no sininho para ser notificado quando tivermos mais novidades para você.